Hoje a gente vai fazer a nossa sétima aula sobre levadas de bateria em compasso ímpar. Eu vou passar uma informação, que é uma informação importante. Quando você for ouvir uma música que tem compasso ímpar, eu sempre repito isso e eu preciso repetir isso de novo. Toda vez que você for ouvir uma música que tem compasso ímpar, não conte primeiro, cante, memoriza, tenta cantar junto, vê o que está acontecendo, vê o que você consegue ouvir, memoriza aquilo. E aí, vamos supor que você passa uma música inteira, você está ouvindo uma música inteira, os caras estão tocando em compasso ímpar e você está lá, não consegue entender, mas ao invés de você contar, querer saber que compasso é esse, você está memorizando uma linha rítmica, um ciclo, alguma coisa que está te indicando. Aí acaba a música e você não descobriu. Pô, não sei que compasso é esse, não entendi, mas você memorizou a linha que está acontecendo, a timeline, a clave, alguma coisa. Você memorizou. E quando você memoriza, você leva isso para casa. Aí, de tanto cantar, uma hora você vai cantar com mais calma, você tem mais tempo, você vai... Pô, então acho que é isso aqui, a fórmula de compasso. Agora, se você faz o contrário, se você simplesmente começa a contar, que é o que vai acontecer aqui, vou botar uma série de playbacks de bateria aqui, a minha sugestão, se você não entendeu, não conseguiu sacar, cante, tenta memorizar as levadas. Porque se você só contar, aí no final da audição, por exemplo, você fala, pô, os caras estão tocando em 17. Aí eu te pergunto, é mesmo? Pô, caramba, como é que é o 17? Aí você vai falar, como assim? Como é que soa esse 17? Como é que eles fizeram a levada? Você vai falar, pô, cara, não sei. Mas como você não sabe? Como é que você descobriu que é 17? É porque eu estava contando. Pô, se você está contando, qual é a informação que você levou para casa, então? Que os caras estavam tocando em 17? Mas você não sabe o que é 17? Qual foi a linha ritmo? Para que serve esse número agora? Para nada. Só para você dizer que os caras tocaram em 17, mas no fundo não serve para nada. É melhor você memorizar, e até cantar, e até poder fazer alguma coisa com o que você memorizou, e nem saber do que se trata, do que de fato você ficar sabendo qual é a fórmula de compasso. E essa é uma tentação dos músicos. É querer saber qual é a fórmula de compasso, mas ele não memoriza o que está acontecendo. Apesar de eu falar que é compasso ímpar, eu tive que botar uma em compasso par. Impressionante como nessa levada aqui de bateria, ele esconde essa condução. Quando a clave aparece, porque essa clave não está na bateria, esse tec-tec, esse calbelzinho aqui, é uma clave que está colocada para demonstrar o que está acontecendo, mas ela não está clara na condução do baterista. E aí a gente não consegue perceber. Percebe? E aí como é que a gente faz para resolver essa questão aqui usando os conacos? Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Agora eu vou tirar essa clave, vamos ver se a gente consegue ouvir exatamente essa clave na condução do baterista, porque ele coloca uma série de peças no meio. Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Se você ouve 10, mas com outras relações internas, porque o baterista marcou um outro acento, ele acaba delimitando essa acentuação interna de uma outra maneira. Então, não existe só uma única maneira. Agora, quando é que não estaria corretamente? Se você falasse, ah, eu estou ouvindo um ciclo de 8. É, não é bem 8. Mas se você fala, pô, eu estou ouvindo um ciclo de 10, mas um pouco diferente, ou até mesmo eu estou ouvindo um ciclo de 5, pode ser que você tenha isso também, porque acaba você ouvir só um ciclo, mas não ouvir um segundo. Também pode acontecer. Mas o caminho é por aí. Mas a questão mais importante de tudo é, você memorizou isso aí? Você consegue cantar essa levada? Condução está fazendo um 2-3. Legal, é uma boa percepção. Você não fala nem que é 5, nem que é 10, nem que é 20, nem 15. É um 2-3. Legal, condução 2-3. Próxima clave. Vamos ouvir a próxima clave aqui. Memoriza. Olha que interessante essa clave aqui, gente. Ó, então a gente está falando de uma clave de bateria que está em 11, tá? Só que aqui, numa primeira audição, alguns de vocês pegaram essa clave aqui, ainda que tenha sido numa, com a ordem trocada, mas o ciclo está correto. O André respondeu que era 4-4-3, tá? Mas a verdade é que é um 4-3-4. Taca-di-me, ta-qui-te, ta-ca-di-me, ta-qui-te. Porém, há uma estrutura aqui. Agora a gente subdivide isso, porque isso aqui está soando bastante. Taca-taca. Aí o 3. Isso acontece demais, gente. Demais. Por que que eu coloco essas barras aqui? É como se ele estivesse dividindo 3 em duas partes. Quando eu tenho esses dois colchetes escritos aqui, é sinal de que eu estou falando que esse pulso está dobrado. Vou dar um exemplo, ó. Taca-taca. Esse é o pulso. Quando ele está dobrado, ele é o dobro disso. Então, se ele vem fazendo assim, ó. Taca-taca. 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 Quando chega aqui, eu dobro o pulso e canto 3 deles. Então, olha. Vou começar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou começar do 2 e vou cantar isso aqui para vocês. Taca-taca. É. Taca-taca. Ta-qui-te-ta-ca. Certo? Taca-taca. Ta-qui-te-ta-qui-te. Taca-taca. 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 Ta-qui-te-ta-qui-te-ta. O nosso bom e velho conoco sempre nos salvando nessa circunstância. Só que agora eu vou diminuir o andamento com essa clave que está aí para poder cantar o que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Eu vou cantar essa estrutura aqui embaixo, tá? Taca-taca. Agora eu vou tirar a clave e vamos ouvir isso aí. Agora, no andamento original. Pessoal, veja como é que o conical tem uma força enorme aqui na estrutura da subdivisão? Então, essa ferramenta do conical é muito importante para a gente conseguir criar ou perceber os parâmetros ou as subdivisões ou as estruturas que vão nos facilitar a perceber, a entender, por exemplo, uma levada de bateria em compasso ímpar, que está para além simplesmente da contagem ou de saber, ah, isso aqui é em 11. Ele sabia que em 11, eu sei, é um mérito descobrir isso, mas o mérito é a gente quebrar isso por dentro, fazer subdivisões internas, que são as acentuações internas que você chega no 11. E aqui ele usa pulsações, metrificações diferentes, com métricas diferentes, ou seja, ele usa uma e usa uma outra dobrada para poder subdividir uma outra, que ele vai criando subdivisões da subdivisão e aí o conical entra e resolve o nosso problema.